Olá! Neste vídeo, nós vamos falar sobre a prescrição e a decadência. Afinal, são 5 ou 10 anos que prescrevem ou decaem o direito de pedir revisão ou exigir os seus direitos. Vamos verificar. A primeira questão é a gente entender o que é decadência. Decadência é o fato de você perder o direito de pedir alguma coisa. Então, o que seria decadência com relação aos aposentados? É quando você perde o direito de, por exemplo, pedir as revisões junto ao NSS. Se passar desse período, você não pode mais pedir qualquer revisão referente ao seu benefício. E qual é esse tempo, Giovanni? São 5 ou 10 anos? São 10 anos. Prescreve em 10 anos o direito do aposentado pedir qualquer revisão referente ao seu benefício. Isso está pacificado tanto pelo STF, por unanimidade, e também está estabelecido na Lei 8.213, de 91, no seu artigo 103. Com relação à prescrição, são 5 anos. O que é prescrever? O que é essa prescrição? É você perde o direito de exigir o seu direito, de receber aquele seu direito. Então, são 5 anos para trás. Você só recebe referente há 5 anos para trás. Vamos supor que você se aposentou há 7 anos atrás e você verificou que, por algum motivo, seu benefício foi concedido irregularmente, a menor. E aí você entra com um pedido de revisão e o NSS reconhece essa sua revisão e te concede um benefício melhor. Eles vão te pagar 5 anos retroativos. E aí você vai querer ir na justiça e receber os outros dois. Não tem como. A prescrição é quinquenal, ou seja, 5 anos. Você só recebe 5 anos para trás e você só tem 10 anos para pedir essa revisão a partir da concessão da sua aposentadoria. Espero ter te esclarecido. Qualquer dúvida, acesse jovanesantos.com.br e estarei à disposição para tirar e responder todas as suas dúvidas. Se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.